Porter Luana Karen. Oi Luana, boa tarde. Oi Lilian, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A nomeação do general Ferreira foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Ele assume o lugar do general Silva e Luna, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Petrobras. O general Ferreira é o 13º diretor-geral brasileiro da Itaipu e o 4º militar no comando da hidrelétrica. Lembrando que a Itaipu é uma empresa binacional que pertence ao Brasil e ao Paraguai. O general do exército João Francisco Ferreira tem 71 anos e é natural de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Ele está no exército desde 1966. Bom, em 2020 a hidrelétrica de Itaipu foi responsável por 11% de toda a energia consumida no país. A hidrelétrica, líder mundial em geração de energia limpa e renovável, está prestes a completar 37 anos de operação. Eu conversei com o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira. Veja agora na matéria. Como é que tem sido feito, se tem sido feito uma transição, se já está ambientado, já está pronto para poder trabalhar aí os desafios e trabalhar nessa nova empreitada no comando de Itaipu. Sem dúvida, a vinda para Itaipu, para exercer o cargo de diretor-geral, é um desafio para mim. É um desafio para qualquer pessoa. Porque Itaipu é uma usina emblemática para o Brasil e para o Paraguai. Ela foi fruto de um tratado construído com muita engenhosidade entre duas nações soberanas e que está agora se aproximando do seu cinquentenário. Então, ao longo desse tempo, Itaipu foi crescendo, à medida que as turbinas fossem sendo colocadas em operação, e é chamado, inclusive, de uma usina de recordes. Porque, por várias e várias ocasiões, nós tivemos aqui recordes sendo superados por uma equipe de funcionários totalmente vocacionados e dedicados. Então, eu digo, é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma tranquilidade muito grande pela maneira como essa transição está sendo conduzida. Porque, no momento que eu tomar posse, eu já terei um conhecimento geral sobre a empresa e que vai me facilitar muito a condução do trabalho. O senhor falou aí que a Itaipu é uma empresa muito importante para o Brasil, certamente, para o Paraguai, fundamentalmente, mas também é um exemplo de empresa para o mundo, né? Perfeitamente. Nós vemos que hoje existe uma preocupação muito grande em todos os países do mundo quanto ao tema ambiental, né? E que se busca preservar o meio ambiente para que favoreça não só a atual geração, como as futuras gerações de qualquer país do mundo. Itaipu é um exemplo desse conceito de desenvolver com sustentabilidade social e ambiental. Então, nós estamos aqui há quase 50 anos produzindo energia limpa, cuidando para que o nosso lago de Itaipu, ele continue sendo preservado, para que o entorno da usina também seja preservado e, com isso, conduzindo muitas ações que se preocupam diretamente com essa questão do meio ambiente e nunca descuidando também do lado social. O senhor pretende modificar alguma coisa ou o senhor vai dar continuidade exatamente como vinha sendo feito na administração anterior? Essa resposta é muito simples. Com toda essa preparação prévia, a palavra correta é continuidade. O que o senhor destacaria como prioridade para se vencer nos próximos anos? A prioridade seria justamente a atualização tecnológica dos equipamentos da usina utilizados na produção e no controle da produção da energia elétrica. Itaipu, em quase 50 anos, ainda que tenha sido modernizado em algumas oportunidades, mas agora é o momento de nós desenvolvermos um trabalho de atualização com equipamentos muito mais modernos. General Ferreira, então, eu agradeço a sua entrevista para a TV Brasil, desejo sucesso na empreitada e que tudo ocorra bem, então, nessa nova gestão de Itaipu. Obrigada. Acompanhado do governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratio Júnior, e do ministro do estado de Minas e Energia, Vento Albuquerque. Dando início a esta cerimônia, ouviremos neste momento o índio... Ouviremos neste momento o senhor Chico Brasileiro, prefeito de Foz do Iguaçu. Permaneça nesta empresa que orgulha tanto o Brasil, que é tão importante para o Paraná e que pode nos manter na liderança, agora que o financiamento vai ser pago. Obrigado. Para o uso da palavra, o diretor-geral brasileiro da Itaipub Nacional. Não faltaram ao diretor-geral brasileiro a motivação nem a coragem de disponibilizar os recursos de Itaipub a serviço da população de Foz do Iguaçu, do Estado do Paraná e do Brasil. Exemplos não faltam. Ponte da integração, pavimentação da estrada da Boiadeira, implantação da marginal e duplicação do contorno oeste Cascavel. Revitalização do sistema de transmissão da energia gerada em Itaipu até Ibiúna, São Paulo, vital para a segurança energética do nosso país. Ampliação do aeroporto e das suas vias de acesso e significativos investimentos em ações sociais, na educação e na saúde. Chegado o momento da partida, meu amigo, leve consigo a certeza do dever muito bem cumprido. Amigo Silvio Lula, o meu agradecimento vem acrescido do desejo e da certeza de muito êxito na próxima missão. Saiba que pode continuar contando com o Ministério de Minas e Energia em sua gestão na Petrobras, da mesma forma com que contou em Itaipu. Muita sorte e muito obrigado. Estimado General João Francisco Ferreira. Há pouco mais de dois anos, o senhor, em ligação com o ministro Vento Albuquerque, me nomeou o diretor-geral da Intercub Nacional, a maior produtora de energia elétrica do mundo. A diretriz que o senhor me deu foi simples, clara e objetiva. Aspas. Silvio Lula, você sabe o motivo pelo qual eu fui eleito presidente da República. Siga em frente. Fecha aspas. Fizemos isso, senhor presidente. Seguimos em frente. Iniciamos o cumprimento da missão sabendo que teríamos que realizar mudanças necessárias. E por que mudanças necessárias? O que dentro de quatro anos, já se passaram dois, a empresa passará pelo processo de revisão do anexo C, que trata das bases financeiras e da prestação dos serviços de eletricidade do Tratado de Itaipu. Porque em 2023, a dívida contraída pela construção da usina estará paga, desodorando Itaipu desse compromisso, passando sua energia elétrica a ter um custo muito mais baixo. Porque até lá, Itaipu deverá estar preparada para atuar em diferentes cenários dentro do mercado de energia elétrica complexo, dinâmico e competitivo. E todos os cenários estudados apontavam e apontam para a necessidade de diminuição das despesas de produção de energia elétrica. Para isso, construímos, passo a passo, uma equipe forte e coesa. Criamos uma série de oportunidades de conversar com todos os empregados da empresa, com uma narrativa simples, apoiada no exemplo e capaz de gerar entendimento, confiança e comprometimento. Detenimos que a maior distância entre qualquer empregado da empresa e a diretoria seria a de um aperto de mão. Estabelecemos uma política de austeridade traduzida em apague as luzes e feche as torneiras. Identificamos nossos empregados como um ativo prioritário e não como uma despesa. Escrevemos nosso código de conduta com as nossas ações. E mantivemos, como norteador de todos os nossos atos, o artigo 37 da Constituição Federal, que chamamos de LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em termos de gestão, centralizamos toda a empresa em Foz do Iguaçu. Encerramos todos os convênios e patrocínios que não tinham aderência à missão de Itaipu. Unificamos as estruturas replicadas. Encurtamos e informatizamos os processos decisórios. Reduzimos os custos operacionais da empresa. Envolvemos todos os níveis de direção com a governança. Fizemos um contrato de potência de Itaipu por longo prazo, em 2019 e 2022, coisa que nunca tinha sido feito antes, dando assim previsibilidade orçamentária à empresa. Prosseguimos com o processo de atualização tecnológica da usina, a nossa galinha dos ovos de ouro, e passamos a preparar Itaipu para 2023. A partir das economias que fizemos, já que não foi possível reduzir a tarifa de energia, ou falta de consenso binacional, e seguindo a orientação do senhor, presidente Bolsonaro, devolvemos ao consumidor, isso mesmo, devolvemos ao consumidor o que foi economizado. Isso foi feito, materializado, por meio de legados inquestionáveis, aliando todas as nossas ações com o governo federal, estadual e municipais, nas áreas de infraestrutura, saneamento e segurança pública, como pontes, aeroportos, estradas, hospitais, sistema de linha de transmissão de energia elétrica, entre tantos outros. Os investimentos já somam um valor que supera R$ 2,5 bilhões, tudo em conformidade com a missão de Itaipu, de gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do Paraguai. E estamos na fase das entregas, senhor presidente. Acabamos de entregar o aeroporto, sendo a principal delas a de gerar mais de 75 milhões de megawatts por hora de energia elétrica por ano, que corresponde a mais de 12% de toda a demanda de energia elétrica do Brasil e mais de 90% da demanda do Paraguai. Para entregar essas necessidades, muitas vezes, o nosso pessoal teve que bater recorde sucessivo de produtividade, em função de baixa fluência. Temos ações aderentes a 15 ministérios do governo federal, que já somam mais de 500 convênios, contratos, patrocínios e auxílios eventuais, incluindo-se os de responsabilidade social para mitigar os efeitos da pandemia. Todos com total transparência e visibilidade. Bem, em homenagem à concisão, difícil num momento como este, preciso começar a agradecer para concluir. Começo afirmando que este é um momento de emoção que eu gostaria de adiar. Uma despedida, mesmo esperada, sempre nos entrega desprefinidos. Mas, como disse o governador Ratio Júnior, estava apenas me emprestando, troco despedida por uma tremenda. Como todos sabem, saio da Itaipu por ter sido convocado para uma nova, honrosa e desafiadora missão. Sobre Itaipu, tenho consciência de que muito ainda está por fazer. Saio, portanto, sem ter conquistado essa cortejada satisfação do dever cumprido. Mas saio agradecido, sereno e confiante, por entregar a direção-geral brasileira da Itaipu e mãos mais bem preparadas que as minhas. Que, certamente, melhor conduzirão em harmonia com a direção-geral paraguaia os destinos da nossa União Nacional. Que os horários se voltem para o general Ferreira, companheiro de turma e amigo de tantas outras jornadas, a quem hipoteca minha total confiança e votos de pleno êxito no honroso cargo, acompanhado de sua querida família. Suerte, meu amigo! Nesse período, usei o crachá vermelho da Itaipu certinho! Nesse período, usei o crachá vermelho da Itaipu, sentido que ele me emprestava uma espécie de elegância moral. Agradeço, inicialmente, ao senhor presidente Jair Bolsonaro, pelas demonstrações e apreço com que sempre nos distinguiu, por ter acompanhado de perto os trabalhos da nossa Itaipu, motivando a todos nós por sua presença e liderança inspiradoras. E ainda, por ter recentemente me indicado para presidir a Petrobras. Obrigado, senhor presidente, pela confiança. Hipotecarei o melhor das minhas energias, limpa e renovável, no sentido de bem cumprir essa nova missão. Agradeço a todos os ministérios de Estado o convite e o apoio em contexto recebidos. Destaco o Ministério das Minhas e Energia, no nome do ministro Bento Albuquerque, pelo direcionamento estratégico da empresa. Ao Ministério das Relações Exteriores, no nome do chanceler Carlos Alberto França, do zero pela nossa binacionalidade. Ao ministro da Infraestrutura, Traciso, com apoio aos nossos projetos. Agradeço ao nosso governador, Atinho Júnior, uma liderança carismática, reconhecida, dinâmica, despojada, presente e amiga. Que uniu em torno dele todo o Estado do Paraná a nos apoiar. Obrigado, governador. Agradeço aos prefeitos dos 56 municípios da Amor, Lindeiros, onde se inclui Foz do Iguaçu, nossa sede. Obrigado, prefeito Chico Brasileiro. Às associações, representantes da sociedade civil, às universidades, às cooperativas. Agradeço aos integrantes do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das funções essenciais da justiça, das autoridades, religiosas, com o Zé de Padre Clodoaldo, dos órgãos de segurança e das nossas forças armadas, que responderam sempre, de maneira construtiva, nossas demandas institucionais. O trabalho conjunto que desenvolvemos e os princípios éticos que lotearam nosso caminhar, além de entregar resultados e benefícios da nossa gente, concederam motivação permanente, fortaleza interior e de outurna alegria. A Itaipu, mais em Paraguai, agradeço a todos, o intermédio dos ex-diretores, gerais, senadores, José Aldirete, ministro Ernst Berger, embaixador Frederico González, com o atual embaixador Manuel Cássens, pela busca permanente de convergência, construção de consensos, imprecedível apoio e fraternalizado. A Itaipu, mais brasileira, é mais difícil o agradecimento e a despedida. Nela, vivemos intensamente esses dois anos, fora da zona de conforto, sem receita de bolo, e que nos impuseram muita resiliência e ousadia aliada à imaginação. Destaca a cooperação e os austílios e o trabalho de todos, a começar pelo nosso Conselho de Administração, com orientação e o apoio dos nossos conselheiros, ministro Bento Albuquerque, diga-se de passagem, uma liderança que se impõe pela serenidade e firmeza. do embaixador Pedro Miguel, um diplomata avocacionado, dos nossos conselheiros Barum, Célia, Aleluia e Wilson, especialistas em suas áreas específicas e sênio em todos os assuntos e interesses do Itaipu. E do nosso representante do Ministério das Relações Exteriores e secretário-geral, embaixador Brandelli, um amigo solidário em todas as horas, incluo nesse contexto o embaixador do Brasil no Paraguai, Flávio Damiro. Da nossa diretoria executiva, agradeço ao doutor Itorino, doutora Mariana, Almirante Rize, General Carbonell, Almirante Paulo Roberto, das nossas fundações, General Garrido, doutor Andréa, doutor Fernando, amigos e consagros de lutas de áreas. Dos nossos outros três livros de direção, superintendentes, chefes de departamento e chefes de divisão que aliaram conosco seus esforços juntamente com todos os nossos empregados. Agradeço por transformar em resistência e em adesões, e posteriormente em mudanças e resultados. Nesses dois anos, construímos um time imbatível, tornando-nos um grupo de amigos. Sabemos mais um dos outros, estamos mais juntos, somos mais solidários. e se o principal objetivo de uma missão é unir as pessoas, esse nós alcançamos. E é exatamente por isso que se torna complicado agora dizer até breve, digamos então que nada se perderá, pelo menos de dentro de nós. Muito obrigado a cada um e a todos. Agradeço aos conterrâneos do Estado do Paraná, especialmente aos iguaçuenses, que me acolheram me adotaram de um especial carinho. Aos meus familiares, agradeço por terem me apoiado em tudo, mesmo à distância, sem reserva de compreensão. Agradeço a Deus por continuar acordando mais cedo e todos os dias para ouvir minhas orações, por manter sua mão invisível e me guiando até aqui. Desculpe, Senhor, mas vou continuar precisando da sua mão estendida para a próxima missão. Por fim, agradeço a todos que homenageiam o General Ferreira, a Tânia, a sua esposa e a toda a sua família com as suas honrosas presenças. Muito obrigado a todos. Obrigado, Senhor General, Jair e Silvio. O Presidente da República, Jair Bolsonaro, por intermédio do decreto de 6 de abril de 2021, nomeou o novo Diretor-Geral Brasileiro da Itaegube Nacional, General... Eu quero primeiro dizer da minha grande alegria, da minha motivação em ter sido designado pelo Senhor Presidente da República para ser o Diretor-Geral Brasileiro da Itaegube Nacional. É uma área nova para mim, evidentemente, mas a gente traz, ao longo da carreira militar, muitas experiências, experiências, experiências de comando em diversas situações, em diversas regiões do Brasil, que tenho certeza irão facilitar em muito o meu trabalho. E, além disso, como eu destaquei nas minhas palavras iniciais, eu tive a oportunidade de passar os últimos dez dias em imersão na Itaipu, recebendo informações relevantes, atualizadas, completas, não só do meu amigo de longa jornada, General Silvio Luna, como dos outros diretores brasileiros e de, não vou dizer todos, mas de um grande número de assessores e assistentes que me passaram informações valiosas que poderão me ajudar na condução do meu trabalho. Além de, além desta motivação, também, também eu destaco que, conforme foi lido em meu currículo, durante dois anos, eu exerci um cargo militar brasileiro junto às Forças Armadas do Paraguai e tive a oportunidade de conviver com nossos irmãos paraguais de perto, muito de perto, na área militar, evidentemente, mas vivendo também na sociedade paraguaia. e isso me deixa feliz em retornar a esta região fronteiriça onde teremos esta integração. A minha tarefa aqui, ela está muito facilitada pelo legado que eu recebi do Silvio Loura. E, pude perceber, pela minha observação e pelo carinho que a população tem para com ele, que o trabalho que ele fez é realmente o meu caminho. Então, a minha palavra, a palavra que eu digo que caracteriza esse meu início é a continuidade. Continuidade de algo que está dando muito certo. e como todos puderam ouvir também de maneira clara do presidente Jair Bolsonaro, esta é a missão, é prosseguir da mesma forma nesse trabalho maravilhoso que vem sendo feito e que eu espero sinceramente com a proteção de Deus, com o apoio e ajuda dos funcionários da Itaipu, com a cooperação dos nossos irmãos paraguaios e com o apoio do povo do oeste do Paraná e do povo brasileiro em geral e principalmente com a graça de Deus que eu possa cumprir muito bem a minha missão. A comenda do mérito Itaipu, a mais alta distinção glorífica da instituição. Obrigado. Lembro-me quando Silvio Luna, nosso general, ministro de defesa, estava passando o comando das forças. Fiz o pronunciamento logo em seguida, falei que ele tinha uma grande missão pela frente. Um mês depois, ao milhares de vento, ministro das minhas de energia, me telefonou sugerindo a ele Itaipu, binacional. Fiquei feliz e conhecia ele de décadas, sabia do seu potencial e onde ele poderia chegar. O governador, como sempre diz para mim, é muito feliz com a nova administração da Itaipu. Dezenas de prefeitos se beneficiam de suas obras. Mais do que isso, o Brasil se beneficia o que inauguramos hoje, mais de 600 metros de pista no aeroporto de Foz do Iguaçu, permitindo voos agora do mundo todo para cá. Olha o general Silvio Luna, liguei para ele há poucos dias e falei se ele aceitava um novo desafio. E falei, rapaz, é pesado. Você vai entrar numa empresa que precisa cada vez mais se entender como a maior estatal do Brasil que é responsável pela nossa energia, o petróleo. Ele aceitou de pronto o empresário do general Ferreira e sabemos do seu potencial. E ao nós concordarmos, passamos a imagem a todos vocês que pouca coisa vai mudar aqui em Taipu. Pouca coisa vai ser aperfeiçoada. Ele pega uma casa arrumada, mas tem que ter pulso e ele tem, tem que ter coragem para decidir e ele tem, ele tem também a previsibilidade e vai continuar, Ratinho, se comportando também como um super secretário teu no centro-oeste do Paraná, para o bem do teu Estado para o bem do Brasil. Porque as obras de hoje e de amanhã, as pontes e aeroportos interessam a todos nós brasileiros. Muito obrigado a todos. Brasil é sempre de tudo. Deus é sempre de tudo. Muito obrigado, senhor presidente Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, está encerrado esta semana. Aplausos.